A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 2 versículos 13 a 18 Depois que os magos partiram o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo Exatamente conforme o tempo indicado pelos magos Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais Celebramos hoje os santos inocentes Essas crianças dos arredores de Belém que foram mortas Pelo terror, pela voracidade da ação de Herodes Que temia a concorrência do menino que havia nascido Então ele achava que era um rei para competir com ele Sabemos que Jesus é rei Mas é de outra ordem o seu reinado O dia de hoje nos faz pensar nessas crianças que mesmo sem pronunciar o nome de Jesus Deram a vida por causa dele Mas o dia de hoje nos faz pensar em tantos martes pela história da humanidade Sobretudo pessoas inocentes que morreram, deram a sua vida Foram colhidas e tolhidas de uma forma às vezes tão terrível, tão cruel E chegamos a dizer tão estúpida Queremos pedir a nosso Senhor que esses sangues inocentes Esse sangue inocente não seja derramado mais Ao mesmo tempo, queremos agradecer a Ele porque soube colher as lágrimas, as dores e o sangue Dessas crianças e de suas famílias e uni-las ao mistério de Jesus É palavra de vida eterna O que tentais de se passar montrer os ojos? Música 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 Música